Fala galera, Guilherme Trindade aqui. Você está no canal RITF? Clique em gostei, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Todas as terças-feiras, 11 horas da manhã, rola um tutorial ou um vídeo de dicas sobre técnicas de artes marciais ou alguma dica para acrescentar nos seus treinos. A dica de hoje é respondendo algumas perguntas que o pessoal vem fazendo porque tem dificuldade de manter a mão fechada dentro das luvas de boxe. Normal, as luvas de boxe dificultam porque você tem aquela espuma aqui e toda aquela empunhadura da luva que dificulta você fazer o grip e deixar a mão 100% cerrada. Então como que eu vou fortalecer isso? Lembrando que é um comparativo muito simples para entender que a mão fechada vai dar punches mais fortes, vai dar socos mais fortes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dá uma olhadinha no exemplo que eu fiz para vocês, pensando na maneira de fazer um exemplo para que vocês possam estar testando em casa e ver porque a mão bem cerrada, bem fechada, com maior densidade, tem golpes melhores e mais fortes, consequentemente mais contundentes. Com uma folha de papel dividida exatamente ao meio, você vai fazer duas buchinhas de papel. Essa aqui eu vou amassar mais ou menos, simulando a minha mão, mais ou menos fechada, minha mão mole. E essa aqui eu vou tentar amassar da maneira mais apertada possível. Mais compactada, ou seja, eu vou estar deixando ela o mais denso possível. E a gente vê que ela cai rapidinho, cai rápido e cai firme, cai seca. E essa aqui, mais devagar, porque ela está mais aberta, acaba tendo mais contato com o ar, enfim. Mas não vem o caso nos nossos golpes. A forma muito fácil de você exemplificar isso aqui, agora é jogando no rosto de um coreguinha. Ou pegando uma camisa estendida e jogar ela. Essa buchinha aqui, obviamente, eu vou jogar lá na direção de vocês aqui. Vai ter um alcance inúmeras e inúmeras vezes maior do que essa outra. De uma maneira parecida, mas que vocês podem estar testando em casa e estar provando esse teste da densidade, deixando mais fechada, mais cerrada possível, mais rígida ou deixando ela mais mole. Isso vai se transformar em impacto. Quanto maior a densidade, maior vai ser a dureza com que o golpe vai bater, conectar no seu adversário. Beleza? Segue lá. Essa comparação é a mesma coisa na mão. Se eu bater com a minha mão aberta, obviamente ela fica mais frouxa, mais mole. Então, se eu bater, obviamente o golpe não vai ter a mesma contundência do que se eu manter ela bem fechada e bem cerrada. Então, você tem que manter o costume tanto de manter essa mão quando está na guarda, quando você está desferindo seus golpes. Vem uma maneira de você treinar isso para que você venha agregar a sua empunhadura, ter uma pegada melhor nas suas mãos para que você possa fechar mais. Consequentemente, ter golpes mais contundentes. Com o auxílio do hand grip, produto que a gente tem disponível na loja Box School, para toda a galera que já comprou. Então, galera, mais um videozinho para que vocês possam usar essa coisinha muito simples e que custa muito, muito, muito barato. Também mais uma dica que estávamos dizendo para inúmeros que já compraram esse produto lá na loja Box School, onde fizemos aquele primeiro tutorial. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais de uma maneira que você pode estar usando o hand grip e agregar para o seu treino de boxe, de Muay Thai, qualquer arte marcial, qualquer modalidade que você esteja desferindo os socos. Muito, muito simples, não tem muito mistério. Aquele treino de sombra de boxe que a gente já faz, caso você não tenha visto alguns vídeos, dá uma olhadinha em como fazer sombra de boxe, sombra de Muay Thai, e dá uma olhadinha em ter aqui esse vídeo que é muito interessante. Tem 10 erros que você comete, e eu sei que você comete, porque eu também cometo. E muita gente nos vídeos também veio falar que, pá, cometo o erro número 7, número 8, número 1, número 2. Enfim, normal, galera. Dá uma olhadinha lá. E vem para cá, para esse vídeo aqui também, onde eu vou usar aqui o hand grip. Naturalmente, eu não consigo manter minhas mãos cerradas. Eu vou fazer uma sombra de boxe, tentando manter ele em tempo integral, fechado. Dá uma olhadinha aqui. Vou pegar ele tanto desta maneira. Veja só, olha que eu pego aqui. Como eu falei também com o polegar aqui, para exercitar também o meu polegar, e também com ele para cima, olha só. Nas duas posições. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo trabalho de sombra de boxe que eu já estou acostumado a fazer, que você já está acostumado a fazer, mas mantendo as mãos cerradas, sempre com o hand grip. seja na pegada invertida, seja na pegada normal para cima, ou seja, com o polegar. Então, eu vou fazer rounds de sombra, no caso, fazer sombra de boxe de três minutos, caso o meu treino comece com três rounds de três minutos, enfim, o seu treino de sombra de boxe, mas eu vou estar usando os hand grip, seja ele com a pegada convencional, seja com a pegada invertida, seja usando o polegar para fazer a força, enfim, eu vou fazer essa mão aqui usando o polegar, e essa aqui eu vou deixar com a pegada convencional e vou fazer minha sombra de boxe, tentando manter ela fechada, aguarda, lembrando sempre, e mantendo sempre as minhas mãos fechadas. Essa é a parte que a gente tem que condicionar. Eu vou começar aqui a minha sombra, vou mudar de vez em quando aqui a pegada, a cada um minuto. Vamos embora lá comigo? Valendo! Fechei, ferrei as mãos. É um minutinho, vou inverter aqui a pegada, mudei ela. Então é isso aí, galera. Um treino bem simples, que você pode estar fazendo sem necessidade de muita estrutura ou muito equipamento. Você pode estar fazendo na sua casa, no seu jardim, até mesmo dentro do seu apartamento. Por que não? Espaço pequeno, você pode estar fazendo isso. Caso você não tenha dois hand grips, pode fazer um minuto só com a mão, um minuto só com a outra. Enfim, você pode estar fazendo a variação que for mais confortável e que seja dentro das suas possibilidades. Esse aqui é um produto muito barato, está disponível em www.boxeschool.com.br. Por hoje é só, e até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL